O núcleo de assistência social no setor Santo Afonso, em Goiânia, foi o primeiro a receber as cestas básicas doadas pela prefeitura. O horário da primeira entrega estava marcado para as 9 horas da manhã, mas antes das 8, já tinha gente chegando para receber. A ansiedade tem um motivo, a fome não espera. No momento dessa pandemia, eu estava cuidando da mamãe, que era acamada, e acabou falecendo, já tem uns dois meses. E nesse meio tempo, eu peguei um problema no braço também, então eu tenho que me tratar para depois arrumar um trabalho. Por causa da pandemia, a renda da casa da Meire praticamente desapareceu. A ajuda veio em boa hora. Meu esposo é Uber, aí teve uma diminuição bastante das corridas, porque muitas coisas estavam fechadas, aí caiu bastante. Só nessa unidade serão entregues nessa segunda-feira 700 cestas básicas, que chegaram em dois caminhões. Cada kit tem 16 itens, incluindo produtos de higiene. Podem receber a ajuda famílias que se cadastraram no mês de maio em algum CRAS, NAS, CRES ou Conselho Tutelar. O perfil dessas famílias, a priori, seria o pessoal do Cadastro Único. Mas hoje, na situação na qual nós encontramos, qualquer pessoa se encontra em vulnerabilidade social. O autônomo, o pai de família, a mãe de família. Então, nós fizemos uma triagem geral na hora de fazer essas inscrições, porque hoje a gente sabe que não é só aquele usuário do Cadastro Único, mas muitas pessoas, os comerciantes, também se encontram nessa vulnerabilidade social. Apesar da grande procura nos dias de cadastramento, o secretário de Assistência Social disse que mais de 90% de quem procurou ajuda vai receber a cesta. Ao todo foram compradas até agora pela Prefeitura 75 mil cestas básicas. E segundo a Secretaria de Assistência Social, 53 mil pessoas que fizeram a solicitação vão receber a ajuda. Essas cestas serão entregues em 20 unidades em dias diferentes. O cronograma não vai ser divulgado. A pessoa vai ficar sabendo quando e onde pegar com o horário agendado ali, depois do contato de um funcionário de uma dessas unidades. Essas cestas, elas saem direto do nosso depósito, ela vem no caminhão para a unidade, da unidade ela já é descarregada, não fica cesta na unidade também. E apenas para aquelas pessoas que já estão agendadas, que fizeram a solicitação, que agendou o horário e o dia para ela retirar o seu benefício. Segundo o secretário, outras 47 mil cestas básicas ainda podem ser distribuídas para a população. A nossa equipe em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público estaremos trabalhando em conjunto para diagnosticar de fato quem realmente precisa dessa cesta. Para eu que sou sozinha é ótimo, vai me ajudar muito.